É, não tá fácil pra ninguém, não. O deputado federal Deltan Dallagnol teve o seu mandato caçado pelo Tribunal Superior Electoral. Na verdade, o TSE indeferiu o requerimento de registro de candidatura do candidato Deltan Dallagnol sob o argumento de que, quando ele requereu exoneração do cargo de procurador da República, que era o cargo que ele ocupava, o objetivo foi afastar a concreta possibilidade de que 15 procedimentos administrativos instaurados contra ele, ou algum desses procedimentos, se transformasse em um processo administrativo disciplinar e, com isso, com isso, ele fosse proibido de disputar as eleições por se tornar inelegível. E, assim, o candidato estaria burlando a lei da ficha limpa, que é clara ao dizer o seguinte. Se um membro do Ministério Público ou da magistratura requer a exoneração do cargo na pendência de processos administrativos instaurados contra ele, isso quer dizer que ele se torna elegível pelo prazo de 8 anos. Em outras palavras, se existir um processo administrativo instaurado contra um juiz, instaurado contra um promotor, contra um procurador da República, e esse membro da magistratura do Ministério Público requerer exoneração, ele vai se tornar inelegível pelo prazo de 8 anos. Processo administrativo disciplinar. E o meu convite é para que você assista a esse vídeo até o final, para você entender quais foram os 5 requisitos utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral para fundamentar o acórdão, que foi decidido por unanimidade. E no pulo vídeo, não, porque os dois últimos argumentos são os mais polêmicos de todos eles. Olha o cronômetro aí, ó. A cada dia que passa, nós estamos mais perto da prova do concurso unificado do TSE. Então, se o seu objetivo é se tornar um técnico ou analista da Justiça Eleitoral, aperta o passo. Para de procrastinar. Inclusive, eu estou preparando aqui uma surpresa fantástica para você, tá bem? Não sei se você já reparou aqui, nós estamos praticamente chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal. Então, a partir deste momento, eu vou contar com o seu apoio para que você se inscreva no canal aí agora, para a gente bater os 100 mil seguidores o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque depois que a gente bateu os 100 mil seguidores, eu vou te enviar um presente, um presentaço. Por enquanto, eu vou falar o que é não, mas você não vai se arrepender. Se o seu objetivo é passar nesse concurso do TSE, você não vai se arrepender. Então, se inscreve aí no canal agora para a gente bater o mais rápido possível 100K. E ativa o sininho, viu? Porque aí, sempre que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai te notificar automaticamente. Nos últimos dias, eu recebi muitas mensagens no seguinte sentido. Professor, será que essa decisão aí envolvendo o deputado Deltan Dallagnol tem grande possibilidade de cair em prova? Ou você acha que não cai em prova? Com certeza, tem grande possibilidade de cobrança em prova. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Especialmente em uma prova discursiva. Em uma prova que você vai ter que discorrer, vai ter que escrever sobre determinado tema. Em resumo, deixa eu só te explicar o que aconteceu. O Deltan Dallagnol era procurador da República e ele requereu exoneração do cargo de procurador da República e requereu o seu registro de candidatura a deputado federal perante o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O TRE do Paraná deferiu o requerimento de registro de candidatura dele. Porém, na sequência, a Federação Brasil da Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores e outros partidos mais, apresentou um recurso ordinário contra essa decisão do TRE do Paraná para o Tribunal Superior Eleitoral. E a fundamentação básica desse recurso ordinário era que o deferimento pelo TRE do Paraná violaria dois dispositivos da Lei Complementar 64-90, que é a famosa Lei das Ineligibilidades. E o primeiro dispositivo que estaria sendo violado é o artigo 1º, inciso 1º, a linha Q, que diz o seguinte. São inelegíveis os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença, essas duas situações aqui não se enquadram, né, do que a gente está discutindo aqui, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. E o segundo dispositivo que teria sido violado seria o artigo 1º, inciso 1º, a linha G, que diz o seguinte. São inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Ok. Aí, olha só a segunda parte. A segunda parte que é importante. Salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto do inciso 2 do artigo 7º da Constituição, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Ponto. Não vou nem perder tempo em relação a esse item. Por quê? Porque o próprio TSE nem levou em consideração esse dispositivo. Por quê? Porque existe uma decisão judicial suspendendo os efeitos da decisão do Tribunal de Contas. Então, em relação a esse tópico aqui, ele era elegível. Ou seja, em outras palavras, ele não era inelegível por essa razão. Ô gente, por que esse acordo não tem grande chance de cobrança em prova? Porque até agora eu já falei de três temas diferentes. Falei sobre registro de candidatura, falei sobre recursos eleitorais e estou falando sobre inelegibilidade. São três assuntos que estão ali, todos eles entrelaçados. Agora eu vou te propor um desafio. Se você realmente quiser que eu me aprofunde nesses temas, detalhando esse acórdão, coloque seus comentários aqui para mim, tá? Faça qualquer tipo de comentário sobre o vídeo. Coloca o comentário aqui, porque se nós batermos 500 comentários, que é algo muito viável e muito rápido, aí sim eu vou postar novos vídeos, inclusive relatando e detalhando esses outros itens. O registro de candidatura, o recurso em si e também a inelegibilidade. Combinado? Posto os comentários aqui. Vamos voltar aqui então à linha Q. Última parte que nos interessa. Olha aí. São inelegíveis os magistrados e membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. Volto a repetir. Na pendência de processo administrativo disciplinar. No momento que o Procurador da República tomou a decisão de pedir exoneração do cargo para disputar as eleições, não existia contra ele nenhum processo administrativo disciplinar instaurado e em trâmite. Não existia. Uai! Então por que o TSE caçou o mandato dele, professor? Porque segundo o Tribunal Superior, e a decisão foi por unanimidade, ele tomou a decisão de se exonerar do cargo de Procurador da República antes do prazo limite que ele tinha previsto na Lei Complementar 64 barra 90 para fraudar a lei. Gente, essa palavra fraude a lei não sou eu que estou utilizando, não. Tudo que eu estou explicando aqui eu extraí literalmente do acórdão do TSE, ok? Não sou eu que estou utilizando aqui emitindo juízo de valor, não. Na interpretação dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele tomou decisão de requerer exoneração do cargo antes do prazo limite que a lei estabelecia, porque se ele esperasse um tempinho a mais, poderiam ser instaurados os processos administrativos contra ele, porque já existiam vários 15, na verdade 15 procedimentos administrativos contra ele, e um desses procedimentos administrativos poderiam se tornar um processo administrativo disciplinar. Aí sim não teria conversa. A lei é clara, ele seria inelegível. E para chegarem à conclusão de que o candidato Deltan Dallagnol fraudou a lei, os ministros utilizaram cinco argumentos básicos. Primeiro argumento, ele já tinha sido punido anteriormente em dois processos administrativos disciplinares que já tinham transitado em julgado, já tinha sido decidido, já tinha sido punido, com advertência e com censura. Então, se fosse instaurado um novo processo administrativo contra ele, ele não seria, em tese, punido novamente com uma advertência ou com uma censura à penalidade, seria a penalidade mais grave. Quem sabe até a demissão. Segundo argumento, existiam contra ele 15 procedimentos administrativos instaurados, que foram arquivados no momento que ele requeriu a exoneração do cargo de procurador da República. E pelo menos um desses requerimentos poderia se transformar em um processo administrativo disciplinar. Tercer argumento, um outro procurador da República que atuava na Operação Lava Jato tinha sido demitido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 18 de outubro de 2021. Ele foi demitido porque ele pagou do próprio bolso alguns outdoors com o objetivo de propagar a Operação Lava Jato. Então, ele saiu divulgando outdoors pela cidade de Curitiba e ele pagou do bolso dele. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que aquela prática caracterizou improbidade administrativa e aplicou a pena de demissão do Ministério Público Federal. Quarto argumento, apenas 16 dias depois desse outro procurador da República ter sido demitido, 16 dias depois, o candidato Deltan Dallagnol optou por requerer a sua exoneração do cargo de procurador da República. Talvez, temendo também uma possível demissão. Quinto argumento, requerer a exoneração de um cargo de procurador da República paga tão bem, né? Não é usual para aqueles que decidem disputar cargos eletivos. Geralmente, eles deixam para requerer a exoneração faltando um dia para o prazo limite, que é de seis meses antes da eleição. No caso do candidato Deltan Dallagnol, isso aconteceu bem antes desse prazo limite estabelecido na lei. Em razão desses cinco argumentos, então, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio do seu sete ministros de decisão unânime, entendeu que o candidato, ele teve o intuito de fraudar a lei. ele requeriu a exoneração bem antes do prazo limite previsto com o intuito de evitar que fosse instaurado um processo administrativo contra ele e aí sim ele fosse declarado literalmente inelegível. E como consequência, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o requerimento de registro de candidatura que ele havia protocolado onde? Lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E como ele já tinha sido eleito, já tinha sido diplomado e já estava exercendo o mandato eletivo, como consequência, ele perdeu o mandato. Ponto importante aqui, em nenhum momento neste vídeo eu emiti juízo de valor. Tudo que eu estou falando aqui está no acórdão que foi publicado e divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, eu vou deixar esse acórdão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e fazer o download, você mesmo pode fazer a leitura do acórdão e tirar as suas próprias conclusões. Ah, professor, mas qual é a sua opinião sobre essa situação? A decisão foi bonita? Foi feia? Foi acertada? Foi desacertada? E o objetivo aqui não é emitir juízo de valor sobre esse tema. Mas, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas a sua opinião eu quero ler. Coloca aqui embaixo. E aí, o que você achou dessa decisão? É uma decisão realmente pautada na lei ou não é? Uma decisão que foi muito baseada na jurisprudência, na interpretação do tribunal? Coloca aqui pra mim. Eu quero ver sua opinião. E só ressaltando, se esse vídeo bater 500 comentários, eu vou me aprofundar sobre esse tema e gravar novos vídeos na sequência, porque tem muito tema aqui que pode cair em prova. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.